Em primeiro lugar, quero aqui expressar, juntamente com mais de 4 mil pessoas que encaminharam ontem uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal a respeito do ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal José Genuíno, na manifestação solidária a ele, no seguinte sentido. Nós estamos aqui, somos um grupo grande de brasileiros iguais a você que desejam um país melhor. Estamos aqui para dizer em alto e bom som que José Genuíno é um homem honesto, digno, no qual confiamos. Estamos aqui porque José Genuíno traduz a história de toda uma geração que ousa sonhar com liberdade, justiça e pão. Estamos aqui mostrando nossa cara porque nos orgulhamos de pessoas como ele que dedicam sua vida para construir a democracia que hoje conhecemos. Genuíno personifica um sonho, o sonho de que um dia teremos uma sociedade em que haja fraternidade e todos sejam, de fato, iguais perante a lei. Os senadores do PT presentes à reunião da bancada hoje, Eduardo Macarazos Prici, nosso líder Wellington Dias, o ex-líder da bancada Humberto Costa, Ana Arrita, Aníbal Diniz, e acredito que todos os demais, quando forem consultados, porque não estavam na reunião, todos nós assinamos esta manifestação e com muita confiança que possa o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal levar em consideração todos os elementos de defesa apresentados por José Genuíno e seus advogados. Somos testemunhos de que José Genuíno nunca utilizou qualquer de suas funções como presidente do PT, como deputado federal e eu fui seu colega aqui de 82 a 87, a primeira bancada do PT eleita e sei da sua seriedade de propósitos, honestidade, e ele que inclusive participou quando jovem de movimentos ali no Araguaia, mas ele era um verdadeiro amante de como resolver os problemas por formas democráticas e pacíficas. Obrigado.